Este é um famoso campo de batalha, um local para onde fluem dois grandes rios. Os grandes crocodilos do Nilo caçam aqui, mas sobreviver significa suportar uma temporada e fome, antes da abundância. Este ciclo de fartura e escassez de presas mantém os crocodilos inquietos. As condições traiçoeiras do rio testam os predadores ainda mais. Mudanças nas trincheiras, flutuações dos níveis da água. Os crocodilos que se adaptam ao humor dos rios se tornam os predadores supremos. Assassinos da África, atravessando trincheiras. Os números são impressionantes. Mais de um milhão de gnus azuis e milhares de zebras seguem adiante numa busca incessante por alimento e água. Suas trilhas para sempre impressas na paisagem. A jornada épica deles acontece na África Oriental. Uma migração sem fim pelo Quênia e a Tanzânia por cerca de mil quilômetros. Dois grandes rios se cruzam na rota deles e as manadas precisam atravessá-los. Os crocodilos têm um mês para aproveitar esta oportunidade de se alimentar. Depois, a migração continua, deixando os rios por mais um ano. Cada rio tem uma personalidade distinta. O grumete é estreito, de águas lentas e irregular. Ele é como um camaleão, mudando com as estações e prometendo surpresas a cada curva. É difícil caçar aqui. Os crocodilos dessa região precisam ser esforçados e flexíveis para dominar as diferentes estratégias de caça exigidas em cada setor. As coisas são diferentes no Mara. É aqui onde vivem os privilegiados. Um rio de águas rápidas e profundas com margens escarpadas, o Mara é consistente durante toda a sua extensão. Onde quer que os guinus escolham cruzá-lo, as condições são as mesmas. Os crocodilos do Mara devem ser especialistas em águas profundas. Mas nada acontece nas trincheiras sem as manadas. Elas estão prestes a chegar. E todos os crocodilos sabem disso. Aqui no rio Grumete, um grupo desordenado de crocodilos passa seu tempo na praia. Os banhos de sol trazem grandes benefícios para a saúde. São bons para o sangue. Na verdade, os crocodilos não têm sangue frio. O sangue deles oscila entre 30 e 33 graus Celsius. Mas eles precisam usar o ambiente externo para manter isso constante. Tomar sol e nadar são rotinas diárias essenciais. A manhã tranquila deles está para acabar. Este é o crocodilo dominante do grupo, ou CD para encurtar. Ele é maior, mais malvado e mais rápido que todos os demais. Se o CD quer privacidade, é melhor obedecer rápido ou sofrerá um lembrete doloroso sobre a posição dele. A hierarquia entre os crocodilos não é complexa. Quanto maior, melhor. Nesta seção do rio, ninguém compete na classificação de peso do CD. Ainda assim, ele despende muito tempo e energia defendendo a sua posição. É uma estratégia preventiva. Tire logo os outros do caminho e reduza a competição por alimento. A agressão é a única linguagem que os rivais entendem. A vida brutal deixou sua marca no CD. Ele tem uma ferida aberta no focinho que brilha após cada confronto violento. Mas o CD parece não ligar para o ferimento, como se fosse um símbolo de seu poder. CD só se afasta quando o rival ergue a cabeça no gesto supremo de submissão. Uma ordem de caça clara é importante quando os bons tempos não duram muito. É impossível prever uma data de chegada precisa. A migração muda drasticamente de ano para ano. Apenas a motivação para continuar em frente continua a mesma. Relva. E as manadas precisam muito dela. Ao todo, os glinôs comem cerca de 7 mil toneladas de relva por dia. Eles preferem a relva curta, que prevalece no sul. Mas como ela morre na estação das secas, e as chuvas seguem consistentemente para o norte, os glinôs seguem as chuvas em busca dos brotos verdes. A necessidade básica de se alimentar leva as manadas adiante. Mas também vai deixá-las cara a cara com seu maior perigo. O som de milhares de animais enche o silêncio. Os glinôs chegam ao brumete. Eles estão viajando sem parar há 10 horas. Só há uma coisa em suas mentes. Água. Eles anseiam por sua doçura salvadora. Mas ainda assim, hesitam. O comportamento é o mesmo ao longo de todo o grumete. Uma corrida louca até a margem. E então, eles param. Um instinto comum avisa sobre o perigo. O objetivo deles é cruzar o rio e chegar aos pastos ricos do outro lado. Mas se não beberem, podem não sobreviver à jornada adiante. A área de parada é o lugar perfeito para uma emboscada. A água tem mais de um metro e meio de profundidade e facilmente vai esconder os 80 centímetros de altura do crocodilo. Ele pode se lançar da água em menos de meio segundo. Mas o glinô é rápido e flexível o bastante para saltar para longe. O crocodilo precisa ficar submerso e chegar a centímetros do glinô antes de atacar. A surpresa é o golpe de mestre do crocodilo. A presa não é fácil de vencer. Um glinô adulto pode pesar o mesmo que um crocodilo. E seus chifres pontudos e cascos são feitos para causar danos. Os reflexos dos glinôs são muito rápidos, mesmo sem um crocodilo à vista. O bando de crocodilos estuda as presas. Uma crocodilo adolescente age. Mas ela é ávida demais. Leva-se anos para aperfeiçoar a emboscada. Aos jovens crocodilos, falta experiência e paciência. Mais crocodilos jovens fazem tentativas, mas não são sorrateiros o bastante para esses glinôs. Todas as caçadas na parada são um desastre. Os ataques são mal cronometrados, mesmo quando a presa parece facilitar. Descendo o rio, o crocodilo dominante já está posicionado. CD trabalha sozinho e não iria querer que fosse diferente. O bando de crocodilos pode aprender com esse antigo profissional. Primeiro passo, estudar a presa. A experiência ensinou a ele a olhar antes de saltar. Segundo, submergir e esperar. Mas a manada se dispersa antes que ele possa se esconder. Ele é forçado a mudar de local. Mas não vai longe. Há uma lagoa logo à direita dele. E ele recebe uma indicação de sua profundidade. Uma última checada antes de mergulhar. E agora, a longa espera. Por sorte, CD consegue ficar debaixo d'água por mais de uma hora se for preciso. O verdadeiro desafio é a paciência. Quanto mais ele puder esperar, mais desarmada sua presa vai estar. Estas zebras da planície não imaginam que o maior crocodilo do rio está logo abaixo delas. Um ataque perfeito. As mandíbulas se fecham como uma armadilha. Mais poderosas que uma mordida de tubarão. CD arrasta um animal adulto de 300 quilos com facilidade. Mas a lagoa não é profunda o bastante. Ele não pode apenas arrastá-lo para o fundo e afogá-lo. A zebra pode fazer força para sair do fundo, o que lhe dá uma vantagem crítica. E então, ela ataca a área mais vulnerável do CD. Os olhos. A água rasa da parada suporta a zebra. E descer forçado a soltá-la. Até o principal crocodilo conhece bem o fracasso. 70 quilômetros ao norte dali, no rio Mara, começa uma batalha drasticamente diferente. Um rio profundo com margens íngremes muda tudo. Alcançar a água exige um salto de fé. Você não pode mudar de ideia na metade do caminho. É um mergulho para as profundezas. Os guinôs estão totalmente à mercê desse elemento líquido. Águas profundas são a melhor zona de caça para os crocodilos. Acima ou abaixo d'água, eles dominam este poço de 50 metros de comprimento e 6 metros de profundidade. Os reflexos e a velocidade dos guinôs diminuem muito dentro da água. Eles são uma presa fácil. O crocodilo alcança até 32 quilômetros por hora nadando. Então, consegue alcançar qualquer alvo que escolher. Não existe desafio. É mirar, afogar e comer. O pandemônio chama os crocodilos para a ação. Uma pequena frota de gigantes responde. Para os guinôs, não há volta. Nas águas profundas, eles lutam para respirar. Existe o perigo real de afogamento e o pânico é contagioso. Quando não estão lutando na água, estão lutando no terreno. Tornozelos e pescoços quebrados aumentam a contagem de corpos em todas as temporadas. A única jogada deles é a segurança em grupo. O que significa que alguém vai morrer. Os corpos dos crocodilos são achatados dos lados, feitos para deslizar através da água. Suas caudas são uma massa de puro músculo que lhes dá impulso. E culminando em sua anatomia, está uma mandíbula com a mais forte mordida de todo o reino animal. Isso não é uma refeição qualquer. É um banquete. Expostos no meio do rio, a vida é uma loteria mortal. Quando chega a sua hora, não existe defesa. Os crocodilos do Mara têm uma enorme vantagem no peso. Assim que seguram uma cabeça debaixo d'água, o rio faz o resto. Os crocodilos deram sorte neste local. Matar aqui é fácil. Os membros da manada não podem parar para ajudar as vítimas. Os sobreviventes seguem para a segurança da margem imposta. Mas mesmo aqui, eles não estão seguros. Os crocodilos esperam para emboscar qualquer retardatário exausto pelo nado épico. Assim que a presa se afoga, se alimentar é um esforço em equipe. É o único jeito de controlar uma carcaça em águas profundas. Enquanto alguns crocodilos seguram a zebra para mantê-la parada, outros realizam o famoso giro mortal, girando no lugar para destroçar a carcaça. A cooperação garante que todos ganhem uma parte. Também é mais fácil vencer a forte corrente em grupo. Há mais mandíbulas para impedir que a carcaça seja levada embora. A refeição não dura muito. A zebra adulta é desintegrada em menos de 40 minutos. Aqui, ninguém passa fome, pois sempre há mais de onde essa veio. Os crocodilos satisfeitos vão se aquecer ao sol para acelerar a digestão. Na verdade, há tanto alimento no Mara que a maioria dos crocodilos se empanturra ao máximo até serem forçados a ir para a praia para fazer a digestão. Eles precisam esperar que a comida seja absorvida ou que saia de seus corpos antes de poderem voltar atrás. De volta ao Grumete, o crocodilo dominante não tem tanta sorte. Ele sabe que em breve os gnuos vão seguir adiante. É muito mais fácil para as manadas navegarem pelo Grumete. As águas rasas e canais estreitos dão vantagem para as presas. Após o fracasso recente, CD está pronto e esperando. Só é preciso que uma alma corajosa avance e multidões a sigam. Milhares se alinham com um único propósito. Cruzar o rio. A mentalidade da manada exige doses iguais de coragem e loucura. Essa decisão única está gravada no DNA dos gnuos. Uma característica evolucionária de sobrevivência. Os indivíduos são levados pelo ímpeto de atravessar, sem tempo de pensar no perigo. Fortemente unidos, eles formam um único organismo gigantesco que oferece proteção contra os ataques. É para cá que o CD segue. Se quiser comer, ele precisa achar uma forma de penetrar nesse trem em movimento. As águas rasas são um local difícil e perigoso para caçar, mesmo para um crocodilo experiente. A travessia é estreita, com apenas 9 metros de largura, então ele não terá muito tempo. A água tem apenas 80 centímetros de profundidade, então o CD não pode submergir confortavelmente. Os gnuos atravessam a 50 quilômetros por hora em um grupo coeso. Isolar um único alvo é impossível. O plano dele é nadar direto até o meio da manada e pegar um. Os gnuos disparam para reduzir o tempo em que ficam expostos. Se CD se aproximar demais, eles vão pisoteá-lo. É uma grande manada. Milhares de refeições com cascos. CD está determinado a pegar ao menos uma. Ele tenta ler a situação. Mas é muito confuso para que ele veja alguma coisa. E quando ergue a cabeça sobre as ondas, ele se entrega. Os gnuos se afastam. Debaixo d'água não é melhor. Deveria ser fácil pegar um bezerro. Mas CD fica quase cego na água turva. A oportunidade é perdida. Quando a manada cerra as fileiras, ele corre um perigo real. Ele tem uma armadura grossa, mas a corrida desenfriada poderia derrubá-lo. A tentativa é débil. Eles passam rudimente sobre ele. É perigoso demais. De volta ao início. Observar e esperar. É hora de usar seu maior trunfo. O cérebro. E achar uma solução. Os ataques diretos nos ângulos certos do tráfego de animais não funcionam. O ímpeto da manada é poderoso demais. E não há sinal de que venha a desacelerar tão cedo. O plano dele. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. CD resolve se mover em sincronia com a manada. Se acompanhar o ritmo deles, poderá se posicionar melhor para um ataque. Apesar do perigo, o crocodilo fica firme. Ele esperou por um ano por essa refeição. Como todos os crocodilos, ele vai tentar caçar e comer enquanto a manada cruza o seu território. Se empanturrar enquanto durar a abundância. Apesar dos gritos de socorro, a manada continua concentrada. Uma vida é sacrificada pelo sucesso do grupo. No grumete, a travessia é rápida. Se exitar, você perde. Sem aviso, está acabado. CD respondeu bem a tempo. Ele conseguiu a sua refeição. Agora, ele precisa mantê-la. As boas novas viajam rápido pelas trincheiras. O bando também não conseguiu ainda uma refeição decente. O sangue na água os atrai como traços para a chama. Todos querem participar da ação. Carne em vez de peixe é uma mudança agradável. CD não pretende dividir. Um crocodilo do tamanho dele precisa de dez bezerros para encher a barriga. Mas, para os crocodilos, se alimentar sozinho é difícil. Eles precisam engolir a refeição inteira. Suas mandíbulas não se movem para os lados. Então, precisam mastigar o alimento em pedaços menores. CD está com um dilema. Ele não pode enfrentar o bando com a boca cheia. E o desajeitado pedaço de carne não quer deslizar garganta abaixo. Se ele quiser comer, vai ter que partilhar. As mandíbulas travam para segurar e torcer como pares delicates. Girar em torno de um eixo fixo é uma forma eficiente de dividir os espólios. CD segura o máximo que consegue, enquanto seu corpo maciço fornece um peso sólido contra o qual puxar. Com a cooperação, CD, enfim, consegue comer. Mas os outros também. E isso não está certo. Todo aquele trabalho por uma bocada miserável. Há um preço a pagar por roubar. Ele quer todos longe. Como sempre, os guinus colocam as coisas em movimento. A próxima grande manada chega para beber. É uma caçada no ponto de parada. CD se prepara. Ele deve se aproximar sem ser detectado. Mas dessa vez, ele tem um novo plano de ataque. Vai submergir antes de agir. Os crocodilos não enxergam muito bem debaixo d'água. Então CD vai navegar usando o som e o tato. Até agora, a técnica sorrateira dele funcionou. Esses guinus são bem menos ariscos que os do grupo anterior. O ataque dele surge do nada. Uma emboscada perfeita. O bando reage imediatamente. Os sons na água são tão claros quanto um chamado para o jantar. A água é profunda o bastante para afogar a fêmea adulta. CD escolheu um bom lugar. Em menos de dois minutos, está tudo acabado. O bando se aproxima. CD tenta arrastar a carcaça rio acima. Mas o bando já o cercou. DC quer sangue. Como o crocodilo dominante, ele não vai entregar o seu prêmio sem lutar. O macho rival vai aprender uma lição. É uma demonstração de dominância. Mas CD subestimou o bando. O grande crocodilo é apenas uma isca. CD não tem tempo para se lamentar. Seu nariz logo registra uma nova oportunidade. Forças especiais em seu focinho captam rápidas mudanças de pressão. O som ritmado de cascos vibra pela água. Uma travessia pelas rochas. As rochas são a travessia mais desafiadora para o crocodilo. CD fica totalmente exposto nos 30 centímetros de água. Mas os guinus andam com cuidado sobre as pedras. E essa é a chance dele. O método de ação? Se aproximar à plena vista para causar pânico. E aproveitar quando algum guinu cair. Ele vai usar a própria área perigosa contra suas presas. Mas primeiro, ele precisa chegar lá. O que significa que também precisa escalar as pedras afiadas fora da água. Os guinus atravessam em ondas. E este último grupo não vai durar para sempre. Se conseguir se aproximar da manada e causar pânico, ele vai ter uma chance. Mas a manada o detecta. Eles mudam a rota para rio abaixo. É uma decisão ruim. Agora estão presos, empurralados contra uma parede de pedras e madeira flutuante. Sem lugar para ir, além de uns contra os outros. É exatamente onde se Deus quer. Ele sabe observar e esperar. O primeiro ataque, não é para pegar algo. É para causar caos. 500 quilos de crocodilo sólido avançam sobre a manada. Os guinus voam sobre as pedras, sem se preocupar onde vão cair. Este é o pânico que ele buscava. Os guinus cometem erros todos quando estão assustados. O caos torna mais fácil matar. O bezerro corre direto para as mandíbulas de cedeiro. Ele segura pelo focinho. Então será mais fácil afogá-lo na água rasa. Esta é uma refeição de que ele pode dar conta sozinho. Ou assim ele espera. Diferente dos mamíferos, os répteis não são feitos para serem resistentes. Mesmo explosões rápidas de atividade criam níveis perigosos de ácido lático que precisa ser expulso do organismo deles. O ataque e o desmembramento feitos por CD esgotam toda a energia dele. Seu corpo vai levar ao menos duas horas para se livrar das toxinas e se refazer. CD pode ser o crocodilo alfa, mas neste momento ele é tão vulnerável quanto um recém-nascido. Literalmente, ele não consegue se mexer. A boa notícia é que poucos animais o ameaçam. A má notícia é que um deles está aqui. Hipopótamos também vivem nessas trincheiras e são ferozmente territoriais. Um hipopótamo provocado pode matar um crocodilo com facilidade. CD não consegue se mover. Por sorte, o dono desta lagoa parece à vontade em partilhar. É uma boa notícia para CD. Quando o rio secar, ele vai precisar de um local com água permanente. Eles podem não ficar amigos, mas a indiferença mútua já é o bastante. A estação prossegue e o rio Grumete quase desaparece. Algumas poças e lagos estagnados são tudo o que resta do antes vibrante curso de água. A maioria deles é rasa demais para os crocodilos, então agora os guinus bebem à vontade. Logo, o nível e a qualidade da água vão se deteriorar mais. E os últimos rebanhos vão seguir adiante. Estes são os retardatários, as últimas legiões a visitar essas trincheiras. Agora é muito mais seguro cruzar o Grumete, quando grandes extensões do leito do rio estão expostas. Os crocodilos competem pelas escassas águas profundas. Eles precisam submergir periodicamente para evitar o superaquecimento. Um dia inteiro sob o sol significaria morte por insolação. Em comparação, C.D. está bem. Ele está morando com o hipopótamo e eles alternam para se banhar. Ele gostaria de pegar mais um guinu antes do fim da estação. Mas com a água tão escassa, não pode se arriscar a viajar para zonas de caça diferentes. A única opção é esperar e torcer para que um guinu escolha beber nesta lagoa antes que a janela da oportunidade se feche por mais um ano. Mas ele não pode fazer nada contra o andamento da estação. As mudanças são a única coisa constante nessas trincheiras. No mara, o contraste é total. O rio flui rápido, de forma permanente. Aqui, os guinus estão morrendo aos milhares. Os penhascos escarpados do rio-mar e sua corrente rápida são ainda mais perigosos que os crocodilos. Até 10 mil carcaças podem encher as margens. Os pássaros não são os únicos carniceiros a se beneficiar. Os crocodilos também podem se alimentar de carne apodrecida. Os crocodilos podem ficar um ano sem se alimentar. Mas esse tipo de contenção não é necessária por aqui. O rio provê com abundância. Não há almoço grátis no Rio Brumete. Se Cede quiser armazenar alimento, terá que fazer isso do jeito difícil. E há apenas uma possibilidade pequena de que os guinus visitem a Lagoa do Hipopótamo. Ele está preso numa ilha de água que diminui, esperando até que o som da esperança ele pode ter uma última chance de comer. Enquanto os guinus se reúnem para beber, Cedeu se prepara para uma caçada clássica em área de parada. Foi exatamente aqui que ele abocanhou o bezerro. Não são apenas alguns animais. A manada inteira segue os líderes na travessia. É uma oportunidade para arriscar tudo e pegar um de imediato. E não um bezerro. Ele está atrás de um guinu macho adulto. Ele não pensa no risco. Apenas na recompensa. Na confusão, os guinus pisoteiam tudo em seu caminho. Mas Cedeu aguenta firme. Sua mordida incapacita o guinu e o torna fácil de manipular. A estação das secas causou seu impacto. A lagoa já não é fenda o bastante para uma morte rápida. mas Cedeu tem um problema maior. Um colega de lagoa de uma tonelada e meia está irritado com a comoção. Todos os giros adicionais acabam com as reservas de energia vital de Cedeu, já esgotado por ficar sem respirar debaixo d'água. Cedeu precisa afogar rápido o guinu para acabar a luta e apaziguar seu colega de lagoa. ele pode ser vegetariano, mas um hipopótamo zangado pode partir um crocodilo ao meio. Para a sorte de Cedeu, ele desconta a frustração no guinu. A paz volta à lagoa. E Cedeu tem provisões para a estação de escassez graças a uma ajuda improvável. Quando a umidade é totalmente sugada do solo e o sol pinta a vegetação de amarelo, os últimos guinus desaparecem no horizonte. O silêncio volta aos rios. No mara, os crocodilos têm um bom estoque para a época de escassez. no grumete, o bando de crocodilos satisfeito com a comida que roubou e partilhou se acomoda para a longa espera. Neste ano, Cedeu tem sua própria carcaça guardada e um aliado enorme para ajudar a protegê-la. Nestes grandes rios, os predadores responderam às nuances da paisagem e triunfaram. As travessias pelo mar facilitaram para os crocodilos de lá. Enquanto as travessias complexas pelo grumete forçaram que Cedeu e o bando de crocodilos bolassem soluções engenhosas e no próximo ano, quando as manadas voltarem, essas águas calmas vão de novo se transformar em dinâmicos campos de batalha. ao próximo ano, E aí eu acreditrei